A Confederação Brasileira de Basquete dispensou o preparador físico Diego Falcão da Comissão Técnica da Seleção Feminina. A decisão foi anunciada pela CBB no último sábado, depois de repercutirem nas redes sociais publicações do profissional contrárias ao aborto. Segundo o Globo Esporte, as atletas Clarissa dos Santos e Damires Dantas, duas das principais jogadoras da seleção, se posicionaram contra a permanência de Diego na equipe. Elas e outras jogadoras foram ouvidas pela CBB antes que a decisão fosse tomada. Diego Falcão se pronunciou a respeito da saída da equipe técnica da Seleção Feminina de Basquete. Por meio das redes sociais, o profissional agradeceu o apoio que recebeu de internautas depois do episódio. Ana, quero ouvi-la. Você conversou com o Falcão depois desse episódio, mais um caso de cancelamento nas redes sociais por crime de opinião. Conta para a gente como é que foi a repercussão desse caso. Paula, eu conversei com ele ontem de manhã apenas por mensagem, mas hoje eu conversei com ele longamente. E é lógico que você recebe um impacto dessa maneira, você ser demitido por suas opiniões. Estamos falando da democracia, senhor ministro Barroso. Democracia 2024. E no Brasil temos um preparador físico, gabaritado, muito técnico, excelente profissional, excelente pessoa, que foi demitido da Seleção Brasileira de Basquete, Seleção Feminina, por suas opiniões, por defender a vida. E se fosse uma demissão de alguém que defendesse o aborto, também estaríamos aqui dizendo que a demissão teria sido errada da mesma maneira. As pessoas têm o direito de se manifestar. Estamos numa democracia, né? Eu acho. Não é, Barroso? É engraçado, Paula, que as meninas, as jogadoras que fizeram pressão para que o Diego fosse desligado, elas provavelmente votam com a turma da tolerância, do amor, da empatia, não é assim que elas falam? Então, empatia, amor, tolerância, congregação, paz. Mas na hora de colocar a cabeça de um profissional, um colega de equipe na guilhotina, porque ele pensa diferente delas, elas não pensaram duas vezes, duas vezes. Agora, a vergonha maior fica para a CBB, para a Confederação Brasileira de Basquete, que se ajoelhou diante da turba barulhenta, sedenta de sangue, da turma do amor e da tolerância, que pediu a cabeça do Diego porque ele pensa diferente da gente. Essa vergonha, essa mancha vai ficar na CBB e o público vai responder, Paula. O que eu conversei com o Diego hoje, e ele que disse que durante o final de semana ele ainda estava muito impactado com a notícia, hoje ele já disse que está absolutamente encantado com o amor que as pessoas têm demonstrado, as milhares de mensagens, o carinho, o exército que se levantou do lado dele e ao lado dele para dizer, estamos com você, Diego, isso não vai ficar assim não. E aqui eu repito, agora de maneira pública, o que eu disse para ele hoje no telefone. Esse exército vai seguir ao seu lado, Diego, por muito tempo. E se essa porta fechou, outras janelas imensas vão abrir na sua vida, você pode ter certeza absoluta disso. E as pessoas certas, o povo brasileiro de bem, estará ao seu lado. Ana, falando em solidariedade, desculpa, Augusto, só mais uma informação. O perfil dele no Instagram, antes desse episódio, tinha cerca de 13 mil seguidores e agora está chegando a 300 mil. Já são 287 mil seguidores no Instagram do Diego Falcão. Estou com ele aberto aqui nesse momento. Exatamente, Paula. Diga, Ana. O Diego disse que vai estar esperando passar essa tempestade, né? Mas que assim que ele se acalmar, que a família estiver mais calma, ele vai falar com a gente primeiro. Legal, Augusto. É mais uma vítima da intolerância totalitária, né? Da seita que tem num ladrão o seu único Deus, que é o Lula. Isso aconteceu com o Maurício, jogador de vôlei, se elegeu deputado. Aconteceu com o Wallace, campeão olímpico, grande jogador de vôlei, porque apoiavam o Bolsonaro. Também, queriam a cabeça dele, continua ali jogando o seu vôlei. Já está veterano agora, mas um craque. Não pode ter opinião. É o que denuncia brilhantemente, como sempre, o Zé Roberto Guzzo, no artigo de capa da edição desta semana da Revista Oeste. Os donos da opinião são eles. Não se pode discordar de alguém, dos democratas, dos defensores da democracia, como se apresenta o Barroso. Desde que você concorde com o que eles dizem. Contudo, contudo, tem gente ainda, olha, jornalistas que trabalharam comigo, que eu conheci como democratas, preocupados com a democracia. Hoje ainda, ficam atacando o Bolsonaro o tempo todo, porque não tem coragem de olhar para o homem que elegeram. O Lula, saiu uma crônica no Globo, de sábado exemplar. O autor se limitou a reproduzir o que o Lula disse em junho, só. Neste mês, é pavoroso. Você percebe que é um ignorante, intolerante, é uma besta no poder, querendo ser dono da verdade. Eles não comentam, Lula. Ou quando comentam é assim, que eu vi também num texto de outra contemporânea, e uma contemporânea minha. Aconteceu muita coisa de bom no governo Lula, mas ele não precisava ter criticado o presidente do Banco Central. Aconteceu o quê de bom? Aconteceu o quê? Eles têm vergonha do voto e não confessam. Ou eles realmente cederam a patrulha de filhos, gente mais nova que deveria aprender com eles o que eles sabiam e esqueceram. Mas não, é o contrário. É o contrário. Eles se uniram a essa turma que não admite uma opinião contrária. Qualquer que seja. Qualquer que seja. E que distorce o debate. É importante dizer isso. Que distorce o debate. Se a gente pudesse exibir mais uma vez esse print, eu acho que isso é uma postagem feita no Instagram, por uma das jogadoras. Eu não me recordo agora o nome delas. Olha lá, está lá. O estupro é um crime grave. É claro que é. É óbvio que é grave. Alguém tem dúvida disso? Pelo contrário, que a punição seja ainda mais severa. Vá ao Congresso Nacional e encontrará lá bancadas e bancadas de parlamentares de diversos partidos dispostos a endurecer o crime, dispostos a endurecer a legislação para a pena de estupro. Quem é que passa a mão na pena? Quem é que passa a mão na cabeça? É a esquerda? No final, ao fim, ao cabo, é a esquerda? Quem defende saídinha de preso? É a direita ou é a esquerda? Quem é que passa a mão? Quem é que defende desencarceramento em massa? É a direita ou é a esquerda? Onde é que a dama do tráfico, a alcunha daquela mulher, mulher de um preso que está lá em Tefé, do Comando Vermelho, qual foi o ministério que ela visitou? Da justiça? Do senhor Flávio Dino, que foi transferido para o STF? Do senhor Silvio Almeida, dos direitos humanos? Então, há uma hipocrisia gigantesca aqui. Há uma distorção do debate. É a esquerda quem passa a mão na cabeça de bandido e ponto. Pioto, antes de te ouvir, deixa eu só trazer mais uma informação que tem relação com esse tema. Porque ontem, domingo, manifestantes contrários ao projeto de lei anti-aborto queimaram um boneto do presidente da Câmara, Arthur Lira, na Avenida Paulista. Arthur Lira está sendo, então, criticado por ter pautado o requerimento de urgência do projeto, que foi aprovado em votação relâmpago. Apesar disso, ele já afirmou que o PL só deve ser analisado depois do recesso parlamentar. A gente está exibindo aí as imagens na Avenida Paulista, né, Pioto? Dessa manifestação que ocorreu ontem aí. Então, o boneco do Arthur Lira sendo queimado. Já que a gente está falando aí de política de cancelamento, discurso de ódio, né? É o mesmo grupo aí que prega, como bem lembrou a Ana, prega a diversidade, prega a empatia. E a gente acompanha aí mais uma manifestação. Antes de te ouvir, deixa eu só pedir para a Ana complementar aí. Vamos lá. Só para jogar para o Pioto, para pegar isso que o Silvio disse, ontem nós tivemos no 4x4 o deputado Nicolas Ferreira. E ele disse para a gente que quando, agora que ele colocou, ele pediu para colocar em caráter de urgência o projeto que aumenta a pena para o estuprador, sabe o que aconteceu, meus amigos? A esquerda não assinou. Não, simplesmente não assinou. Vários ali não assinaram. O pedido de urgência para que o estuprador tenha sua pena aumentada. É isso. São hipócritas. Imagina se tiver um projeto também para aumentar a pena para quem abusa de crianças. Pedófilo. Pedófilo. Teremos, digamos, uns 513 deputados favoráveis no Congresso? Acho que não, né? Então, aí o nome disso é hipocrisia. Mas eu já falo dessa foto, dessa imagem aí. Aliás, eu primeiro vou falar da imagem. Vai, tudo bem. Imagina se alguém fizesse isso. Eu, particularmente, já participei de manifestações. Perdão. Eu nunca fiz isso porque eu acho que isso aí não ajuda em nada. Mas, enfim, do ponto de vista da lógica da liberdade de expressão, é um ato grotesco até, mas em democracias sólidas do planeta, quantas vezes você já viu a queima de bandeira por islâmicos radicais dos Estados Unidos? E tudo bem. Isso segue. Inclusive, a gente viu agora nos Estados Unidos. antes disso acontecer. Isso é uma manifestação, digamos, no limite da democracia. As pessoas demonstram a sua raiva, a sua objeção, de uma maneira que eu, particularmente, não acho que seja necessária. Não faz nenhum sentido. Não acho que isso agrega nada. Mas, ainda assim, agora, imagina se, por acaso, outro grupo político queimasse a imagem, a foto, um boneco, seja lá o que for, de alguém que, por exemplo, a atual esquerda, nesse momento, faz um consórcio. Sabemos o que ia acontecer. Já ia ser um atentado violento ao Estado Democrático de Direito, porque qualquer coisa agora no Supremo virou atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Mas eu só quero retomar aqui o que disse o Diego Falcão, o ex-preparador físico da seleção. O poste dele, se não me engano, é esse. Abre aspas. Qualquer país que aceite o aborto não está ensinando o seu povo a amar, mas a usar qualquer violência para conseguir o que deseja. Fecha aspas. É uma opinião. Ele é anti-aborto. E daí, onde é que está o crime de ser anti-aborto? Não tem crime de ser aborto. É só uma opinião. Aliás, como é que você vai ter debate se as pessoas forem pensar todas do mesmo jeito? Não. Quem defende a democracia defende, de uma forma absolutamente inerente, o debate. Porque o debate é o que constrói alguma coisa. As pessoas vão ter opiniões diferentes, por uma questão de semântica básica. Debates são opiniões divergentes. Aí vem, o Silvio já mostrou aqui há pouco, o que disse uma das moças lá, uma das meninas lá, das jogadoras. Inacreditável que um profissional que trabalha com o feminino... Bom, se ele trabalha com o feminino, pode ter opinião. Que é, por exemplo, preservar a vida. No caso, ele é anti-aborto. E daí? Onde é que uma coisa se liga à outra? Ou que proíbe a outra? Demonstra esse tipo de posicionamento nas redes sociais. Redes sociais servem para isso. Liberdade de expressão. Eu duvido que elas vão, por exemplo, punir quem tem uma opinião radical no sentido favorável delas. O estupro é um crime grave. Eu vou insistir nesse tema. Óbvio que é. Mas é crime. Está escrito no Código Penal. Aliás, não é só um crime grave. É repugnante. É nojento. Ninguém, em bom senso, pensa o contrário. Que as mulheres têm o direito de decidir expressar a sua opinião sobre isso. Como ele também tem o direito de expressar que ele é contra o aborto. Só isso. É um debate que está acontecendo. Mas aí, vamos lá. Ninguém é favorável a... Já pegaram, tem uma outra... Você falou de manipulação, Silvio? Tem uma outra questão. A pena hoje, o máximo para um crime de homicídio é de 20 anos. Então, a mulher que por acaso fizer o aborto depois das 22 semanas, depois das 22 semanas, pegue... A lei só está querendo tratar desse aspecto. Quando você vai fazer o aborto depois de 22 semanas. E que tenha sido vítima de violência sexual, estupro, por aí vai. Onde é que uma coisa pode ser problemática? Ninguém está defendendo o estupro, muito pelo contrário. Ninguém está defendendo o estuprador. Também não é esse o caso. A questão é, por que depois das 22 semanas? Se o problema é, a pessoa não tem assistência antes das 22 semanas, é esse o problema. E aí, não é 20 anos. Porque se ela é pessoa que nunca fez nada disso, vai ter uma pena, obviamente, muito menor. Mas a questão é, por que fazer depois das 22 semanas? Ou seja, uma manipulação, um desvirtuamento do contexto para poder justificar narrativas. Agora, de novo, se o preparador físico da Confederação Brasileira de Basquete, do time de basquete feminino, não puder ter opinião... Ah, não, né?